Então moçada, vim trazer mais uma partida de Fall Guys aí pra vocês. Meu objetivo é ganhar a primeira coroa. Será que eu vou dar conta de ganhar, hein? Faz uns... mais de semana que eu tô tentando ganhar aí. Coloca a minha skin aqui do espinhoso aqui. Coloca a minha skin do espinhoso que o povo não agarra vocês. É uma dica que eu dou pra vocês. Vamos tentar passar a primeira parte aí. Opa, opa. Vê se nós dá conta. Quase. Nossa senhora, ai, 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 bateu. Cabeçada. Agora essa parte é a minha. Nossa, meu. Opa, o lovinho que tá de escadeira comigo. Olha lá, olha lá, essa cara tá me tirando. Sai daqui, sai daqui. Maravilha, não dá conta de me subir. Cara, já deu mortal, né? Isso aqui é não. Isso. Pelo amor de Deus. Tomás, nem quer andar pra trás. Opa. Opa. Quase, quase. Acho que não vai dar nem pra mim chegar na primeira partida. Já vou ser desclassificado, meu sábado. Pode ver que eu... Sai daqui. Pode ver que eu tô jogando bem pra caramba aí. Nosso objetivo é chegar à primeira vitória aí. Mas será que eu vou dar um pouco? Nossa, pancada no meio do vídeo. Ah não, já vou desclassificar na primeira. Ah não, não. De novo não. Aí, olha. Vamos pra cá que aqui é mais fácil. Nosso objetivo aí, eu tô tentando trazer um acerto pra vocês em busca da coroa. Mas tá difícil, moçada. Tô tentando gravar pra vocês um vídeo aí. Tô tentando gravar pra vocês um vídeo aqui. Ah, moçada. Ah, meu Deus do céu. Tô desanimando esse jogo aqui. Então não tô dando conta de jogar Fortnite. Tô dando conta de jogar Fortnite. Foi eliminado na primeira tentativa aí. Vamos tentar a segunda aí. Vamos ver se nós dá conta. Então vamos pra segunda tentativa aí. Eu acho que o objetivo desse vídeo já não vai ser mais buscar a coroa. O objetivo é tentar passar da primeira parte aí. Estamos aqui nos Portões Infernais. Já trombei de cara já. Com isso. Portões Infernais aqui. Opa, opa. Ai, nossa. Pegou na trisca. Agora é que difícil. Opa. Aí, passamos. Vamos ver se não dá conta de passar por meio da fase aqui, pelo menos. Vai, vai. Nossa. Agora é que é difícil. Você vai deslizando. Vamos ver, vamos ver. Ah, já caiu de cara. Bati de cara. Olha lá. Não vou dar conta de passar por meio da vida. Mas, pelo jeito, não vai ser mais, não. Porque andou dando conta de passar da primeira fase, moçada. Vamos ver aqui se nós conseguimos. Opa, já pulamos aqui. Vou seguir sempre reto aqui. Vamos ver. Opa, tá dando sorte. Agora tá dando sorte, hein. Vamos ver aqui pelo cantinho. Ah, então, dei de cabeça. Opa. Vamos ver se nós passamos a primeira aí, moçada. Tá difícil. Opa. Sai, sai. Agora começa o titulo. Vamos ver se tem cara certo, né. Eu vou. Opa. Aí começa a... Nossa, agora tá sendo formigueira agora. Será que vai passar a primeira? Nossa. Depois de pouco. Opa, pelo objetivo aí, vamos passar da primeira, moçada. Não me segura não. Aí, classificando também a primeira aí, nós classificamos. Então, já passamos da primeira fase. Aí, vamos pra segunda fase aí. Meio a Fall Guys 215, né. Vamos ver qual vai ser a próxima fase aí que nós vamos jogar aí. Vamos tentar passar mais uma. Eu acho que eu só passei de duas fases, moçada, até agora. Quer que vocês escrevam no comentário se você já ganhou alguma coroa no Fall Guys, sim ou não. Vamos ver a próxima fase aí. Tomar que seja uma fase fácil, né. Porque todas pra mim são difíceis. Vamos ver aí, vamos ver, vamos ver. Só falta ser aquela que pega o rabo. Porque eu pego o rabo lá, eu sou ruim, hein. E aqui. Tá demorando agora, vamos ver qual vai ser. Anéis rotativos. Pelo amor de Deus. Isso daqui eu não vou dar conta nem de ficar em pé uns dois minutos, moçada. Pode contar aí, acho que um minuto eu já caio nisso daqui. Mas vamos tentar aí, ver se nós passamos ela aí. Nosso objetivo aí, eu queria jogar que nem uma lanzoca, mas é difícil, hein. Então, o intuito dessa daqui é ficar aqui em cima, fica virando. Sai, sai. Já peguei essa espinhosa aqui pra ver se os caras não me... Oi, 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 oi. Ai, já caí, ó. Ah, meu amor de Deus. Eu falei pra você que vai demorar dois minutos. Meu conde pular. Pelo amor de Deus. Então, vamos pra quarta tentativa aí, a gangorra. Acho que é uma das fases mais da hora que eu gosto, mas não sei se eu vou dar conta. Vou passar ela aí. Ai, sai, sai. Nossa, nossa, nossa. Agora já era. Ah, não, já era. Pelo amor de Deus. Parece uma abóbora caindo. É duro passar com o moninho aqui, ó. Você dá um pulo muito alto, olha lá. O carinha parece que tá meio zonzo, ó. Olha lá, eu caio, eu caio. Não pode pular alto nessa aqui. Vamos, 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 vamos passar da primeira parte aqui. Olha lá. Parece que ele fica meio bêbado. Você pula, ele cai meio... Parece uma abóbora. Olha lá, ó. Olha o cachorro quente aqui. Deixa eu fazer aqui. Olha, eu nem pulei aqui. Já caí de maduro aí, ó. Então vamos lá, vamos lá. Vem aqui, ó. Vem aqui. É, não, não, não. Não, não, não. Pera aqui, sai daqui. Não cata esse tapete aqui. Não, não. Vai, vem. Vai. Volta, 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 volta. Agora vai, agora vai. Ai, volta, 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 volta. Volta, 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 volta. Ai, não vou dar conta de passar aqui. Vamos, 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 vamos. Ai, sai tucano. Esse tucano que fica ficando atrás aqui, ó. Tô dando trabalho, hein. Vai na frente ou fica ficando atrás. Opa, será, será? Já passou quantas pessoas, né? Ai, não, 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 não tem. Já passou 11, eu acho que não vou dar conta de passar essa da gangorra não, né? Ah, pelo amor de Deus, é muita gente com um lado só. Já passou 16, sai, sai. Ai, caiu um penhado. Não, vai para a outra parte. Ah, não, desisto. Desisto de jogar isso aqui. Rapaz, eu não dou conta de jogar Fortnite. Não dou conta de jogar Falgás. O que eu vou dar conta de jogar desse jeito? Ai, será que vai dar? Ai, cara, a última parte. Ai, será, será? Opa, mais uma classificada aí. Quase que nós nem classificamos. Parece que eu tô jogando meio devido. Vamos ver qual vai ser a próxima fase aí. Ping Hound. Vamos ver se nós passamos da segunda aí, moçada. Tá difícil, né, passar da segunda parte aí, hein. Tá bom. Vamos ver qual que é a próxima aí. Vamos ver se nós pegamos uma fase meio fácil. Nós passamos pela mesma da segunda parte aí que nós não estamos dando conta, hein. É do jeito que é. Do jeito que eu tenho sorte. Não pode ser a escalada suja aí, que eu não dou conta de passar ela. Eu nunca dei conta de passar ela aí. Vamos jogar acumuladores. Ah, essa aqui é de equipe. Essa aqui é da hora. Vamos ver se a minha equipe é boa, né. O intuito dessa daqui é jogar as bolas pro lado que foi a cor. Vitor, vai ser você amarelo, né. Diz que você jogando em equipe, um amigo, você joga em outras cores aí sem ser amarelo. Não sei se é verdade. Sempre eu jogo sozinho. Tem meu amigo pra já sair da frente. O cara já ficou segurando. Espera aqui, ó. Vamos tirar essas bolas aqui, né. Você tá perdendo já. E aí, você tá me segurando o que você tá segurando. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, ó. Vem aqui, não segura mais. Vem aqui, sai, sai. Vou tirar a bolinha do azul aqui, ó. Tentar manter as bolas aqui. Nossa, cabeçada. Opa, opa, será, será? Será que na verdade não é? Opa, passou por mais uma. Vamos ver se nós chega pra mim. A terceira, acho que eu passei até a terceira. Não sei se eu passei. Não lembro, mas que eu jogo. Então vamos aí pra terceira aí. Será, hein? Será que eu vou pegar meu objetivo aí? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Só pode dar uma face aí pra nós. Uma face, 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 face. Ixi, combinação perfeita. Agora complicou, hein? Tô bom pra guardar as coisas. Vamos ver se nós dá conta de passar da terceira no carro. Mas chega perto aí pra nós ganhar a coroa aí. Então eu, espioso, bonitão. Opa, eu vou ver aqui. Pera aí, aqui é beira e banana. Vamos ver se eu lembro. Fica aqui, beira aqui e banana lá. Vamos ver. Será que eu tô certo? Será que eu tô certo ou errado? Aqui é beira, né? Aêêê. Opa. Isso, agora começa a complicar. Agora eu põe a pegar três frutas. Pera aí. Beira. Piova. Demora. Acho que eu tô na certa, né? Ai, que maluco tava. Nossa senhora. Eu não tava na certa? Então, tô indo pra quinta tentativa aqui. Já troquei até de skin aqui. Pus o meu lobinho aqui, cor de rosa aqui. Vamos ver se não me dá conta de passar. Já injurei daquela skin do espinhoso aí. Opa, opa. Sem encostar, sem encostar. Falou. Nossa. E no... Não tem jeito não. Desistir. Ai, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí. Opa, opa. Aqui que é de cabeça. Vamos aqui. E eu não tô falando de suba aí. Ai, ai. Ai, quando quiser aqui. Aí, vamos lá. Essa aqui é a parte mais difícil que eu não me dá conta de passar. Vamos ver aí se não me dá conta aí. Nosso objetivo decorou. Tá difícil. Já me dei até... Pera aí. Ai. Passei aqui quase. Levei uma pancada. Vamos ver se não me dá conta. Não me dá conta. Não me dá conta. Opa. Esse cara parece que eu ainda nem bebo esse carinha meu aqui. Tem um cachorro quente por trás de mim. Vamos ver se não me dá conta de passar aqui. Pera aí, cachorro quente. Ele vai me atrapalhar. Foi, olha. Olha lá. Olha lá. Eu falei que ele ia me atrapalhar. Vai, vai, vai. Vai, vamos, vamos, vamos. Sai. Segura não. Segura não. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vamos segurar. Tá meu ponto pra segurar. Vamos. Vem aqui, cachorro quente. Ah, passei. Vamos pra segunda parte. E vamos ver qual que vem agora. Tomara que venha uma boa. Não venha a escalada suja. Que eu mais... Quer dizer, que eu mais que eu não gosto. É a pior aí. Vamos ver se vem aí. Vamos ver. Vamos ver uma facinha aí pra nós. Demora? Tá demorando hoje. Vamos ver qual que é. Ah, de novo essa. Não vou dar conta. Anéis rotativos. É, moçada. É, moçada. Acho que... Mais uma... Uma chance aí. Quer dizer, mais uma tentativa fracassada. Nem meu lobinho aqui não vai dar. Meu lobinho cor-de-rosa. Eu não tenho emoção. Não tem emoção. Não tem emoção. Aí, ó. Esse cara tá trombando, ó. Tá cá. Aí. Não, não. Eu vosquei no negócio aqui. Olha lá. Vaza. Ah, não. Ah, caiu, ó. Pelo amor de Deus. Eu vou desistir, moçada. Não, desistir. Não vou mais em busca de coroa, não. Sou o pior jogador de Fall Guys aí. O vídeo vai ficando por aqui. Tomar que vocês tenham gostado desse vídeo aí, moçada. Pode ficar tranquilo que eu vou sempre trazer Fortnite pra vocês. Só de vez em quando eu trago aí umas gameplays de Fall Guys aí. Quando eu conseguir fazer alguns, tá? E se você gostou desse vídeo, moçada, deixa o like pra se recomendar pra outra pessoa aí. Que ajuda bastante. E um forte abraço e fica com Deus. Tchau.